Olá, seres de luz, bom dia, muita luz e paz para vocês. Muito bem-vindo ao meu canal Siganinha do Oriente Oficial. Para quem não me conhece, meu nome é Ana, sejam todos muito bem-vindos, tá? Bem-vindos. Então vamos lá ao horóscopo, tá? Previsões do horóscopo diário para o signo de leão, elemento fogo, no horóscopo cigano, estrela, tá? Então vamos aqui ao signo de leão, previsões no amor, no financeiro e no profissional, tá bom? Então, eu desejo a todos uma excelente sexta-feira, 25 de outubro de 2019, que vocês tenham um dia de muita paz, muito amor, fiquem sempre com Deus no coração de vocês, tá bom? Que tudo corra bem, sextou, né? Como eu sempre falo em todos os vídeos, com muita alegria. Para você que é novo, se inscreve no meu canal, deixa o like, curte, compartilha, tá? Pode seguir a gente lá no Instagram, arroba Siganinha do Oriente Oficial, e no Facebook, onde eu também estou sempre fazendo live. Assim que der, farei uma live aqui para ter um contato maior com vocês, meus seguidores do YouTube, tá bom? Então vamos lá, previsão diária para o signo de leão, amor, profissional e financeiro. Vou ver se vocês conseguem ver. Vou tirar um pouquinho para cá. No amor, me vem a carta da chave, que me fala aí das soluções dos problemas chegando, né? Momentos aí de aberturas de caminho, vindo para vocês boas notícias em relação ao amor. Me fala de uma viagem rápida, um encontro, tá? Para quem está solteiro, me fala aí de um encontro. Me fala aí daquele momento, se vocês estão em um relacionamento. Para quem está em um relacionamento, está um pouco distante, está abrigado. Me fala aí de uma reconciliação, as soluções dos problemas surgindo para vocês, as portas se abrindo. E vocês vivendo aí uma sexta-feira, né? De muita paz, de muito amor. Aquele true love maravilhoso, né? Com o love de vocês. Aquela paixão contagiante. Aquele momento entre vocês, né, leoninos e leoninas, que se sentem nos reis, os belos, né? O leonino é galanteador, conquistador, né? Aquele que sempre está com o rei na barriga, né? Então, para vocês, leonino, a solução do problema está aqui. Me fala aí de um novo amor também, chegando para vocês. Uma movimentação na vida de vocês nessa sexta-feira no lado afetivo. E vem aí muitas energias boas, tá? No lado profissional, me sai a carta do chicote. Teve uma, acho que foi touro que saiu a carta do chicote. Tá? A carta do chicote me fala aqui sobre uma energia aí um pouco cansada, um pouco desgastada em relação ao profissional. Me fala também sobre contratos na vida de vocês, né? No lado profissional, chegando aí algumas propostas. Me fala, como eu já falei de vocês, um pouco cansado, desgastado. Alerta quanto a energias aí de brigas e confusões nos dias de hoje. Tá? No lado profissional, algum desentendimento. Mas me fala que essa energia também pode ser mudada, tá? Vindo aí coisas boas para vocês. Façam uma meditação, Leonino, antes de sair para trabalhar ou dentro da empresa. Aí no emprego, tá? Para quem está desempregado, eu vejo ainda algumas dificuldades para vocês. Mas essa carta pede muito uma conexão com a espiritualidade maior. Uma meditação, tá? Então, façam com que essa energia mude para uma energia muito positiva e boa, tá bom? Aqui no lado financeiro, Leonino, me vem a carta Uau. A carta do dinheiro, a carta dos peixes, né? Que traz aí momentos de fartura, ganhos inesperados, entradas de dinheiro, lucros, né? Vem novidades, muita movimentação. Uma energia aqui no jogo para vocês muito boa. Muito presente a todo momento no jogo, tá? Energias muito boas e muito positivas, tá? Leonino, aqui, ó, movimentação de dinheiro, entrada de dinheiro, sorte nos negócios. Um excelente momento para investir no lado profissional e ter lucros, tá? Aí me fala sobre ganhos inesperados, sorte no jogo também, tá bom? Então, essa é a energia no amor, no profissional, para vocês, Leonino, no dia de hoje, no dia 25. Vamos ver aqui o que a espiritualidade manda para vocês com as runas. Qual é a mensagem das runas? A carta do sol, Leonino. Olha só, como tudo está muito intenso e presente na vida de vocês. A runa do sol, desculpa, gente, não é carta, né? A runa do sol vem trazendo para vocês aí iluminação, bens materiais, progresso, muito sucesso na área profissional, principalmente de vocês, mas irradia para as três áreas, tá? Me fala aqui sobre uma saúde imestável, muitos lucros entrando, né? Fala sobre a espiritualidade muito presente na vida de vocês e uma conexão espiritual muito boa. Como me pede aqui essa carta, tá? Façam uma conexão espiritual para que vocês consigam mudar um pouco a energia no lado profissional de vocês, que eu sinto hoje, Leonino, um pouco carregado, mas nada melhor do que uma meditação, do que uma oração. E elevar o pensamento a Deus para obter as melhores respostas, tá bom, seres de luz? Bom, para o Leonino hoje eu indico a cor azul marinho e o cristal é o cristal, é o quarto de cristal, tá? Ele traz as boas vibrações e sintoniza aí as energias boas, ideais, para cortar um pouco a energia negativa da carta do chicote, tá bom? Bom, seres de luz, Leonino e Leonina, espero que vocês tenham gostado, com muito amor eu fiz esse vídeo. Deixem o like de vocês, curta e compartilha e deixem sugestões de temas aí para mim, tá bom? Desejo para vocês uma excelente sexta-feira, muita luz e paz, muito amor no coração. Op-te-a e gratidão, bom dia!